Aproveitando agora que eu quero dar um abração para os ouvintes aí que eu falei para vocês no começo, é um e-mail atrás do outro aqui por Raveli e eu estou respondendo todos, viu gente? Se demorar um pouquinho eu vou responder um por um, porque eu quero atender a todos, o pessoal aqui de Piracicaba até Ribeirão Preto, esse pessoal maravilhoso aí mandando e-mail. Um deles é o Juliano de Ório de Penápolis, alô Juliano de Ório, um abraço para você, para o seu pai, para toda a família de Penápolis que está nos comunicando. Também é o Ruvier de Leme e é o prefeito aí o Bajas Negra de Piracicaba que já ligou, também está assistindo a gente, muito obrigado prefeito. E a Gigi Tibúrcio, Cíntia aí de Limeira, ela que tem uma dança country que eu já convidei para vir no programa. Abração, Cíntia, você e toda a sua família. E agora sim, estamos com mais um convidado aqui na Raveli da Fazenda, o meu amigo Dinan Mendes. Tudo bem, Dinan? Tudo bem, Raveli, é um prazer, muito grande estar no seu programa, mais uma vez, né? Graças a Deus, quero te agradecer pelo convite. Mandar um abraço a todos os ouvintes do seu programa. E estou aqui para divulgar um pouco do meu trabalho, falar um pouquinho da minha carreira. Ótimo! Vou ter o meu CD novo, dar o meu telefone para show e... É, o Dinan a gente já conhece o Dinan Tempo, fizemos vários shows com esse Brasil a fora, a gente sempre viaja por aí nos bailes por aí, né, Dinan? Nas grandes festas. E Dinan, e você diz a cidade, eu sempre gosto de mostrar a cidade que vem os cantores. Há pouco tempo agora o pessoal que saiu daqui foi de Santa Bárbara. Você é de... Eu atualmente estou morando em Itu, né? Mas eu sou mineiro, vim lá das Minas Gerais, né? Lá do norte de Minas, divisa com a Bahia. Aricanduva, Minas Gerais. Aliás, se o pessoal estiver assistindo, um forte abraço ao pessoal de Aricanduva, lá em minha terrinha natal. É, ó, a TV Claré, através da internet, vai em todo mundo. Eu estou recebendo agora, acabei de comunicar aqui, que tem o pessoal lá da... O Rogério Rodinori, de Tóquio, Japão, curtindo nosso programa. E o Carlos Lombardi, direto de Milão, na Itália, está ouvindo, assistindo pela internet. Depois que metou a internet, o mundo ficou pequeno. A internet é muito bom, né? É ótimo. Então aqui... Você sabe que até eu estou começando a aprender a mexer com a internet agora, viu? É, vai, tem que aprender. Eu depois de velho aprendi, eu quero dizer o seguinte, olha, aqui a gente sempre coloca música na conversa. E não conversa na música. É porque começa a falar muito, o pessoal clica, né? Então, o que você vai cantar? Eu vou cantar uma música que eu gravei no meu primeiro CD. Uma música agitada, uma música legal para dançar e curtir. Dinamêndis! A música agitada, uma música legal para friendly assistir. É a música agitada, uma música legal para falar. Hoje ela me ligou Pra contar que sonhou comigo Pra dizer que está apaixonada E que está me amando escondido Diz também que está sofrendo muito Por amar alguém comprometido Na verdade eu fiquei pensando Só imaginando o que ela me falou Eu senti uma nova sensação Depois de tudo que ela me contou Percebi que o meu coração Quer provar do gosto desse novo amor Uma nova paixão Está girando em volta de mim Se ela ligar eu vou dizer que sim Vou aceitar tudo que me falou Não vou deixar Essa mulher ficar sofrendo assim Meu coração está dizendo que sim Pra envolver com esse novo amor O Brasil canta com Dina Mendes Música Música Hoje ela me ligou Pra contar que sonhou Pra contar que sonhou comigo Pra dizer que está apaixonada E que está me amando escondido Diz também que está sofrendo muito Por amar alguém comprometido Na verdade eu fiquei pensando Só imaginando o que ela me falou Eu senti uma nova sensação Depois de tudo que ela me falou Depois de tudo que ela me contou Percebi que o meu coração Quer provar do gosto desse novo amor Uma nova paixão Uma nova paixão Está girando em volta de mim Se ela ligar eu vou dizer que sim Vou aceitar tudo que me falou Não vou deixar Não vou deixar Essa mulher ficar sofrendo assim Meu coração está dizendo que sim Pra envolver com esse novo amor Uma nova paixão Está girando em volta de mim Se ela ligar eu vou dizer que sim Vou aceitar tudo que me falou Não vou deixar Essa mulher ficar sofrendo assim Meu coração está dizendo que sim Pra envolver com esse novo amor Obrigado Brasil! Obrigado Brasil! Obrigado Brasil! Umaля que eu estava te convidando